Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, se não me analisar, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Chegou a Mesa Prime, o Hydroid Prime são disponíveis, tá? Temos 6, 7 dias, né? São 7 dias Lembrando, tem uma rotação aqui, tá gente? Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Warframe Ressurgency, beleza? O que a gente tem aqui, ó? Nossa rotaçãozinha aqui Temos, olha só, Mesa Prime, Hydroid Prime Akajagara Prime, Redimer Prime Nami Skilla Prime E a Balistick Prime, tá? Confesso, essa aqui é excelente, tá? A Redimer e a Nami Muito boa, beleza, gente? Vamos falar sobre os horários aqui, tá gente? Começando, já foi a Meg, já foi a Olimbo, Trinity Nova e tal Eles vão voltar depois, tá gente? Mas agora a gente tem até o dia 7 de dezembro, rapaz Dia 7 de dezembro, hein? Olha que vai entrar aqui, ó Lock, tá? Mas vamos ver aqui, ó Dia 7 de dezembro, você tem aqui Até hoje, né? Então, até dia 7 de dezembro Você tem a Mesa e o Hydroid Prime, beleza? Depois entra o Volt Vou mostrar pra vocês aqui Com relação aonde e quais são as relíquias Beleza? É só pegar um pouquinho aqui Lembrando, gente, temos lives na Trovo, tá? Eu tô aqui com o meu Valmanzinho E está aqui, ó, beleza? Live na Trovozinho Vem pra cá Vem curtir com a gente nossas lives Beleza? Vamos lá Vamos lá, vamos ver quais são as relíquias Quais são as relíquias Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, gente, tá? Você vai ter que formar Ayas Que seriam Ayas, tá? Ayas são isso aqui Deixa eu falar pra vocês aqui, ó Aia Aia Tá aqui, ó Certo? Eu tô com 400 Ayas, tá? Cada Ayas dessa você pode comprar uma relíquia Como que você fará nessas Ayas? Você vai vir aqui, ó Fortuna, tá? Deixa eu ir rapidinho lá No mundo Ela tem alguns lugares que ela tá caindo Mas aqui eu tô achando que tá mais tranquilinho em fazer, tá? Tem algumas missões específicas Você pode formar insetos Formar em demons Formar aqui em Fortuna Então você vai fazer umas caçadinhas Deixa eu apertar ESC aqui, ó ESC Viagem rápida Vamos falar com a nossa Eudico, tá? Contato de recompensas Clica em verso Tá vendo aqui, ó Você tem uma dessas sete possibilidades Você tem a Ayas Como recompensa, tá? É um drop Prata Tem uma chance boa de cair Show Tem algumas outras missões que tem bastante Mas aqui tem nove opções, tá? Então você vai sempre tentar achar uma missãozinha Que tenha menos opções, tá? Então aqui você tem como farmar Ayas Show de bola? Agora vamos lá trocar um pouco de Ayas Eu não vou trocar porque eu tenho bastante relíquias Eu tenho bastante relíquias do hidroide, da mesa Não vou comprar Vou guardar pra um evento melhor Não é algo melhor? Bom, você vai fazer o que, gente? Formar suas Ayas Você vai vir aqui, ó Tá? Clica nesse símbolo aqui no evento E vamos falar com... Vamos ver o que tem interessante lá Vamos ver o que é interessante Tem um... Tem as Ayas Regias, gente Mas, ó É pro dinheiro, né? Aí a Regia É pro dinheiro Então fica complicado a gente Pôr muito dinheiro, né? Porque nós é brasileirinho, né? Já viu, né? Vamos lá PTS aqui Aqui, gente É o Batalha da Maru, tá? Lembra o Batalha da Maru? Então você tem que vir aqui Pra tá vendo Um NPC em específico Que fica atrás da Maru Aqui, ó Velho Batalha da Maru O barulhinho tá aqui, tá? Então lá atrás, ó Tá vendo, ó Tem um pessoal aqui, ó Você vem aqui atrás E aqui é onde você troca as suas Ayas Cliquei aqui Vem, Mercadorias Show O que você vai fazer? Você vai pegar as Ayas Trocar Ó, tá vendo aqui, ó Presta atenção, ó Tá? Uma Ayas Você compra uma Relíquia Certo? Aqui você tem o que? Aqui, ó Vamos lá Tá? Você tem aqui A Rede Prime Cabo Tá vendo, ó Tem Hidroid e Mesa Tá vendo Aqui na Liste R1 Na mesa B7 Temos aqui a Baristic Prime Temos a Redeemer Também E tem a A Cajagara E a Redeemer Também aqui Aqui já temos já O Hidroid Tem os Hidroid também aqui, tá? Na Neo A6 Por isso eu não tenho nenhuma Tá vendo, gente? Não tenho nenhuma Tá vendo? São todas as Relíquias novas Que vieram, tá vendo? Tem essa aqui também Que vem a Mesa Só que acontece Se... O que você faz, gente? Presta atenção Abre essas Relíquias Com seus amigos, tá? Junta Junta Forma Hayas Cada um pega Uma Relíquia dessa aqui Deixa Radiante E abre a PTzinha Junto Show Tem aqui, gente, ó Mas aqui é por Aya Regis Tá vendo, ó É muito caro Aya Regis Tem umas coisinhas bonitas, né? Isso que eu acho legal também, ó Mas... É dinheiro, de verdade, tá? E também Por Aya Normal Você tem aqui Mas assim, andando Tá vendo, ó São 10 Hayas, né? Pra quem quiser colecionar Ela Tá? Falou, gente? Espero que tenham gostado aqui Das nossas diquinhas Então é o seguinte, gente Vai formar as Relíquias Forma uma PTzinha Os 4 abrem juntas as Relíquias Não abre com o pessoal Que você não conhece Porque a chance de vir É muito complicada, tá? Tem a Axa aqui, tá, gente? Tem a Axa também, tá? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5 Relíquias Beleza? Então lembrando que a gente vai ter esse evento aqui Com relação ao Hidroide, né? Ó Com relação ao Hidroide E... Opa, aqui em cima Ao Hidroide à mesa Até o dia 7 de dezembro, né? Tem uma semaninha aí Beleza? Depois tem o tão caro Volt e Lock Falou, gente Não esquece De você vir aqui, ó Na Trovo, tá? Tô fazendo live todos os dias De segunda a segunda Vou deixar aqui pra vocês Os horários da minha live também Tá? Espera aqui um pouquinho Vamos passar rapidinho aqui Os horários da live, tá? Temos a live de manhã Das 10h até as... Das 3h Depois das 6h até as 11h Beleza? E domingo, né? Por enquanto Montei uma live de domingo Mas quem sabe um dia Eu deixo uma pausinha aí, né? Mas tá, pô De segunda a segunda a live, né? Então, por enquanto Não mexa no horário de domingo Mas com certeza De segunda a sábado Não muda Das 10h às 3h E das 18h até as 23h Falou? Deixa o like no vídeo E espero você na Trovo, hein? Aqui, ó Trovo.live.br Todo dia Playm live Falou, gente? Até mais Deixa o like no vídeo Tchau